Certo, você me ouve bem pronto. Beleza. Então, vamos dar início aqui à última atividade do nosso evento, né? A conferência de encerramento, que é com o professor Rafael Marquesi, que está conosco mais uma vez aqui dialogando. Que foi meu orientador de doutorado, né? Uma satisfação recebê-lo, Rafael. Mais uma vez, tá? Vou fazer uma breve apresentação e já te passar a palavra, tá bom? Então, o Rafael vai apresentar a conferência intitulada Lei do Ventre Livre, uma mirada pelo prisma da história global. E o Rafael é um tema que o Rafael vem discutindo nos seus estudos recentes, né? Acho que já há algum tempo. Mas vamos aos primeiros passos, né? Quem é o Rafael de... Quem é o Rafael de Vivar Marquesi? O Rafael é um uspiano raiz, né, Rafael? Fez a trajetória toda na USP. Graduação entre as décadas de 80 e 90, né? Mestrado também pela USP. Não me deixou mais velho, não, eu entrei em 90, tá, meu? Ah, é verdade, 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 verdade. Inaugurou a década aí, né? Aliás, é mais ou menos, mas vamos lá. Mestrado pela USP também em 97. O Rafael concluiu doutorado também pela USP em 2001. Fez pós-doutorado pelo Fernando Brodel Center... Sempre o Fernando Brodel, né, na Universidade de Binghamton. E defendeu a tese de livre docência pela USP na última década, né? O Rafael já foi professor visitante nas universidades federais de Santa Catarina e Ouro Preto. Já foi professor visitante na Universidade de Salamanca. Foi professor substituto na PUC de São Paulo. E desde 2003, é professor efetivo da Universidade de São Paulo, onde atua como professor titulado do Departamento de História da FEFELESH. Atuando na graduação e no Programa de Pós-Graduação em História Social. Vou ter que dar umas pausas aqui, que eu também estou aceitando o pessoal, tá, gente? Então, o Rafael atua no Programa de Pós-Graduação em História Social. É também um dos fundadores do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, o LabMund, que funciona na USP. Tem vários membros do grupo aqui presentes, inclusive. E é um grupo que já é bastante sólido ali na USP, que vem promovendo uma série de debates muito pertinentes relacionados à história global, ao sistema mundo, enfim. O Rafael é bolsista da produtividade CNPq, nível 1, e há décadas desenvolve pesquisas sobre a escravidão negra nas Américas, abordando variadas questões. Mais recentemente, tem se destacado pelo estudo da escravidão negra em perspectiva atlântica, global, enfim, com essa pegada mais ampla de diálogos com a história global. Como desdobramento dessa trajetória, é autor de dezenas de artigos e capítulos de livros, publicados em periódicos, livros nacionais e internacionais. Queria destacar alguns aqui apenas, né? É autor, por exemplo, do livro Administração e Escravidão, Ideias sobre a Gestão da Agricultura Escravista Brasileira, do livro Feitores do Corpo Missionários da Mente, Senhores, Letrados e o Controle dos Escravos nas Américas, que é resultado da tese de doutoramento do Rafael, de um livro mais recente, que eu destaco aqui também, intitulado Os Tempos Turais da Escravidão no Brasil, Ensaios de História e Historiografia, e mais recentemente ainda publicou com o Dale Thomas, com o Reinaldo Funes e com o Carlos Venegas, o livro intitulado Reconstructing the Landscapes of Slavery, A Visual History of the Plantation in the Nineteenth Century Atlantic World, que fala sobre as paisagens da escravidão, enfim, que é um livro que está na praça aí já circulando, e também tem dois livros que são bastante conhecidos, que foram publicados recentemente, um escrito a seis mãos, pelo Rafael, pelo Thomas Parron e pela Marcia Berbel, intitulado Escravidão e Política Brasil e Cuba, de 1790 a 1850, e organizou bem recentemente também um livro pela civilização brasileira, se não me engano, né, Rafael, intitulado Escravidão e Capitalismo Histórico no Século XIX, Cuba, Brasil e Estados Unidos, organizou junto com o Ricardo Salles esse livro, tem um texto também que integra o livro como capítulo. Então, Rafael, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme poder recebê-lo aqui novamente, reitero, né, agradeço que você tenha aceitado o meu convite, e a palavra está com você, fique à vontade aí para construir a sua análise. Luiz, muitíssimo obrigado pela apresentação, né, poxa, é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu vou perder um pouco do contato visual, eu não vou apresentar PowerPoint, mas é para conseguir seguir aqui as minhas notas, né, e qualquer problema, Luiz, você abre o microfone aí, se tiver algum problema de conexão, tudo bem, para dar um alô aqui, tá? Obrigado, Rafael. Olha só, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e o evento é excelente, eu pude acompanhar algumas das mesas, eu estava comentando antes de a gente começar, né, que essa é a grande desvantagem de a gente fazer evento remoto, tem várias vantagens, mas uma desvantagem que é, se a gente não está presente acompanhando as várias mesas, o cotidiano atropela, poxa, eu não pude acompanhar uma série de mesas que estava interessado diretamente ontem e anteontem, né, mas, de todo modo, poxa, esse material está gravado, e certamente ele vai representar um repertório muito bom de discussão sobre o assunto, né. Então, Luiz, muitíssimo obrigado, Zemaia, muitíssimo obrigado, e é uma honra proferir essa palestra de encerramento, né, logo após o Sidney Chalup, minha colega do departamento, Mariana Machado, que falaram ontem e anteontem, né. Bom, vou voltar para um tema, já muito frequentado pela historiografia, como a gente já pôde acompanhar em várias das mesas desses três dias, né. A riqueza do campo foi mais do que demonstrada nas discussões. Mas, para demarcar com alguma precisão o que eu vou falar para vocês hoje, eu acho que não custa nada renomear muito rapidamente seis formas de abordagem sobre a lei do vento e início, certo? Acompanhando cronologicamente essas formas de abordagem. A primeira delas é que surgiu como herança do próprio movimento abolicionista, na passagem do século XIX para o século XX, né, ressaltou a linearidade do processo emancipatório como marcha do progresso e da ação dos próprios abolicionistas. O melhor exemplo disso, sem sombra de dúvidas, é a obra do Evaristo de Moraes, aquele grande jurista e historiador do começo do século XX, né, que escreveu entre as décadas de 1910 e 1920 uma teologia pioneira sobre a abolição do tráfico, em 1850, sobre a lei do vento e livre, em 71, e da campanha abolicionista na década de 1880, e cuja trajetória intelectual e política foi estudada detidamente pela Joseli Mendonça na tese de doutorado que ela definiu na Unicamp lá nos anos 2000, né, saiu até em livro em 2007. Essa seria, enfim, uma primeira forma de abordagem da lei do vento e livre. Uma segunda forma, foi trazida pelo notável salto analítico que aconteceu na década de 1960 pela aliança do marxismo com a escola dos análises e que encontrou na obra paradigmática de Emília de Arte da Costa, da César La Colônia, uso de uma tese de livro de 264, a sua melhor resolução, né. Emília, como muitos colegas de geração, trouxe uma tremenda inovação para o campo historiográfico, né, sobretudo, porque nos interessa aqui, ao cruzar uma análise detida, cuidadosa, sofisticada das transformações econômicas com uma análise simultânea do chamado protesto do escravizado. Esse é o título de um capítulo crucial do livro da César La Colônia, né, e vejam, a gente tem aqui, no próprio título do livro, desse capítulo, perdão, né, o pioneirismo trazido pela Emília, né. Poderia ficar horas aqui falando da riqueza desse livro. No entanto, a Emília compartilhou uma perspectiva de tempo comum com o invarício de Moraes. Que perspectiva de tempo que era essa, né, era o fato dela tratar a linealidade dos processos, do progresso das ideias e das ações contra a escravidão como uma marcha da emancipação, né. O emancipacionismo, a se transformar em abolicionismo, estaria sempre avançando e o campo escravista sempre em retirada ao longo do século XIX, né. Então, nesse sentido, a leitura que ela fez da Lei de Ventilíbrio é uma leitura relativamente pobre, por quê? Ela concebeu a Lei de Ventilíbrio como simplesmente um ato que faz parte dessa sequência de eventos e que adiou um pouco mais do que era inevitável, que seria a abolição definitiva, né. As renovações vieram na década de 70, né, a partir de duas, dois caminhos, né. Um primeiro caminho, então estou no terceiro momento aqui, né, um primeiro caminho da década de 70 veio na obra de brasileiristas como Robert Conrad e Robert Topping, né. Topping, suplementemente, é muito pouco citado pela historiografia corrente da escravidão brasileira, é um livro espetacular sobre a década de 80. O Topping pouco tratou ou não tratou da Lei de Ventilíbrio, mas ele foi muito atento às diferentes conjunturas das leis anti-escravistas, né, ao longo do século XIX e, sobretudo, o Topping chamou atenção para a diversidade regional, intra-regional e classista no campo dos escravistas. Mas o mais importante nesse terceiro momento, sem sombra de dúvidas, é o trabalho do Robert Conrad. E, em especial, por ele ter sido pioneiro em chamar atenção para a centralidade da guerra civil norte-americana na gênese da Lei de Ventilíbrio. Ele foi o primeiro camarada, do meu conhecimento, que chamou atenção para a centralidade do conflito norte-americano para a elaboração da lei. Estamos no quarto momento, quarto momento de seis momentos, ainda na década de 1970. ao mesmo tempo em que se elaboravam os livros do Robert Conrad e do Topping, o Zé Murilo de Carvalho estava fazendo um doutorado dele nos Estados Unidos. Ele defendeu em 74, salvo engano meu, incorporou esses dois trabalhos que eu citei anteriormente. E é importante falar um pouco mais do Zé Murilo porque ele trouxe um trabalho matricial sobre a política imperial que conferiu, dentro da moldagem que ele estabeleceu e contrapunha razão colonial escravista à razão nacional anti-escravista, um papel crucial para a Lei de Ventilíbrio. Duas palavras sobre essa contraposição razão colonial escravista à razão nacional anti-escravista. Esse é o título de um artigo dele de 88 chamado Escravidão e Razão Nacional. O Zé Murilo argumenta basicamente o seguinte, olha, a escravidão é uma instituição colonial que quando surge o Estado Nacional no começo do século XIX, 1822, é vista por todos os atores políticos de relevo que construiu o Império como algo que necessariamente terá que ser superado para construir a nação. É nesse sentido que ele contrapõe a escravidão como uma instituição colonial que segue uma razão colonial a uma razão nacional que seria necessariamente anti-escravista. Nesse sentido, é que ele enquadra a Lei de Ventilíbrio. Ele tem um capítulo bom no Teatro de Sombra chamado O Rei contra os Barões no qual ele desenvolve essa ideia da Lei de Ventilíbrio como algo em potencial inscrito no próprio ato de fundação do Império do Brasil. Bom, o meu trabalho e de vários outros colegas alguns dos quais aqui presentes eu acredito que a gente demonstrou por A mais B que essa tese geral do Zé Bruno de Carvalho é errada. Essa contraposição entre razão colonial escravista e razão nacional anti-escravista é errada porque a razão nacional sempre foi profundamente escravista já de saída. A despeito desse erro da tese geral ele tem uma assertiva precisa no que se refere à Lei do Ventilíbrio. Citando ele, pode-se dizer que o sistema imperial começou a cair em 1871 após a Lei do Ventilíbrio. foi a primeira clara indicação do divórcio entre reis e barões. Bom, estamos no quarto momento indo para o quinto momento agora, nas décadas seguintes, nas décadas de 1980. Em 1990, o campo que mais trouxe inovação foi inegravelmente o da história social, ao tomar como plataforma privilegiada de análise à perspectiva dos próprios sujeitos escravizados. Nesse sentido, a gente pode afirmar sem nenhum risco de simplificação que a inovação esteve justamente em focar a análise nos escravos e não na escravidão como relação social substantiva, como guia de investigação. A gente tem aqui um livro, um exemplo clássico do livro do Sidney Chalubro sobre as visões da liberdade e de vários outros trabalhos realizados no campo da história social do direito. A bibliografia aqui é simplesmente gigantesca, então não tem nem como nomear os trabalhos mais importantes. Mas é importante destacar que um subcampo dentro dessa perspectiva, dando deslumbramento a uma agenda que também veio desse período dos anos 80 e 90, é uma das pesquisas mais recentes sobre gênero e maternidade que a gente pôde acompanhar na palestra de ontem. E, por fim, chegamos a um sexto momento dos anos 2000 para cá, no qual houve uma retomada de perspectivas mais abrangentes não exclusivamente, mas sobretudo aquelas que se escoraram na perspectiva da segunda escravidão. Então, aqui eu lembro o trabalho do Ricardo Sábia sobre vassouras, que logo na abertura, logo no início do livro, tem uma interpretação excelente sobre a gênese da lei do evento livre. Lembro aqui o trabalho de um colega que está nos acompanhando, o Alana L. Youssef, que defendeu o doutorado em 2019, examinando as dimensões globais da abolição da escravidão brasileira e tomando, enfim, a lei do evento livre no seu contexto global para ele entendê-la de forma mais adequada. Tem a dissertação de mestrado do Bruno Fonseca, que também apresentou aqui no seminário, também está presente aqui, sobre o Vale do Paraíba e os senhores escravos se voltando contra a lei do evento livre. A gente tem até a doutorada em andamento da Gabriela Salcedo Figueira na Universidade do Ninho, em Portugal, que está trabalhando também nessa perspectiva. Ou seja, tem uma série de trabalhos, aqui eu estou sendo muito sintético, que estão tentando desenvolver uma análise da lei do evento livre sobre a perspectiva da segunda escravidão. Pois bem, por que que, numa conferência de encerramento, eu fiz esse exercício quase que escolar de nomeação da historiografia? É meio que chovendo molhado, porque todo mundo aqui é especialista. Mas eu resolvi começar a minha fala por essa estratégia para justamente marcar exatamente o ponto em que estamos. isso que eu quero dizer. Não há, nesse rapidíssimo levantamento que eu fiz, uma linearidade, ou seja, um caminho que conduza dos trabalhos mais tradicionais aos trabalhos supostamente mais inovadores. Isso eu quero deixar registrado. Estou falando por mim, está certo? Eu, pessoalmente, detesto essa expressão mandrake, que volta e meia aparece em nossos textos e falas, que é a expressão historiografia tradicional. Isso é mandrake. Por quê? Diferentemente do que acontece em outros saberes sociais, o trabalho de nós, historiadores e historiadoras, é sempre cumulativo. E, no nosso ofício, muitas vezes, o velho é melhor do que o novo. E aqui, de novo, não estou sendo nem um pouco original. Quem sempre falou isso foi o mestre Fernando Novaes, meu vizinho aqui, mora aqui pertinho de mim. Ele sempre fala isso. Ou seja, que o velho em história muitas vezes é melhor do que o novo. Por quê? Porque o nosso saber é um saber cumulativo. Então, para reforçar esse ponto e para frasear a lição perene de outro mestre, mestre dos mestres, Fernão Brodel, ele tinha uma construção frasal quando ele tratava de eventos, desculpem, de processos, que ele queria tratar da complexidade de como explicar esses processos. Eu vim copiar a frase dele. Ele adorava repetir. Então, estou trazendo para o nosso tema. Imaginem que é o Brodel aqui encarnando. Os abolicistas têm algo a dizer. A escola de São Paulo tem algo a dizer. A história social tem algo a dizer. A turma da segunda escravidão tem algo a dizer. Ele nunca falava da turma, mas evidentemente foi um exercício que eu fiz aqui mandra. Em resumo, tudo isso que eu falei até agora foi para dizer que eu vou falar de uma posição específica dentro do campo historiográfico não excludente, que não exclui os outros campos, mas que é a perspectiva da tal da história global contida no título da minha apresentação. Como o Luiz estava colocando aí, toda a minha trajetória como historiadora até esse momento foi o de tentar estabelecer comparações da escravidão nas Américas na longa duração. Então, poxa, o Luiz fez aí um resumo das coisas que eu fiz e tudo mais. Sobre o tema específico da lei do dentro do livro, eu cheguei a escrever um trabalho nessa perspectiva, um artigo que foi uma encomenda do historiador norte-americano Don Doyle para participar primeiro de uma conferência, depois de um livro sobre as guerras civis americanas na década de 1860. Eu fiz questão de publicar esse texto em português também, ele saiu na Afroas em 2015, ele se chama Guerra Civil Norte-Americana e a Crise da Escrevidão no Brasil, no qual eu tentei explorar um pouco essas interfaces da história global para compreender a lei do dentro do livro. Mas o que eu quero falar aqui para vocês hoje é de um outro texto, explorar mais um outro texto sobre a escrita da escravidão atlântica em perspectiva local, desculpa, global, perdão, que é um artigo programático, foi meu artigo de tese de titulatura, do concurso de titular, que eu publiquei na revista Esboços, Histórias em Contextos Globais da Federal de Santa Catarina, e esse artigo se chama A História Global da Escrevidão Atlântica, Balanço e Perspectivas. Vou fazer o merchandising aqui, tá, Luiz? Esse artigo entrou como o primeiro capítulo desse livro que eu lancei no final do ano passado, chamado Tempos Plurais da Escrevidão no Brasil, Ensaios de História e de Historiografia. Nesse texto, então, repetindo, História Global da Escrevidão Atlântica, Balanço e Perspectivas, eu tento trazer um programa para compreender ou como examinar a história atlântica, a história da escravidão atlântica, melhor dizendo, dentro da perspectiva da história global. Duas palavras sobre o conteúdo desse texto programático. Eu não vou apresentar o texto aqui, não tem sentido, mas eu quero salientar dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte, o texto é um texto que desconfia de história global. Pode parecer uma coisa meio estranha, porque é um texto programático sobre como escrever história da escravidão atlântica na perspectiva global, mas é um texto que critica a história global. Critica no seguinte sentido, critica no sentido de que é uma moda historiográfica, como moda é infernal e como todas as modas historiográficas anteriores, pode rapidamente se esgotar como me parece que ela está se esgotando. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com as grandes viradas, com as grandes ondas, a gente já teve a mentaleira como o Alen Castro falou lá nos anos 80, a gente tem que estar atento às supostas grandes novidades, grandes ondas historiográficas. Pois bem, se a história global corre esse risco, por que então manter o conceito de história global? Certo? aqui que é o ponto de fuga do texto. E aqui eu volto ao Brodel, aquele que eu tentei encarnar, e ao que ele entendia por história global. Eu vou aproveitar aqui, Luiz, para mandar um salve para todos os camaradas do coletivo sobre o Brodel salvo. O ponto-chave do Brodel é o seguinte, o que ele entendia por história global? Ele entendia fundamentalmente a prática da história total. Ou seja, Brodel fez parte com Vitorino Magalhães Gordinho, com Pierre Channick, com Villar, enfim, toda aquela exuberante segunda geração dos análises, de uma turma que reivindicava a prática da história global. Mas quando eles falavam de história global, eles sempre estavam falando de história total. O que traz um enorme problema, a gente sabe disso, depois de todas as advertências que foram feitas nos anos 60 e 70, que é da impossibilidade de você trabalhar com uma perspectiva de totalidade ou de história total. E, de fato, há que se concordar. Se a gente operar com um conceito ou com uma noção de totalidade por adição, ou como o Henrique Leferro dizia, totalidade fechada, é impossível fazer história total. No entanto, a solução brodeliana, a solução do João Poussard, está certo? A do Karel Kouzik, a de muitos outros dentro da teoria crítica, era conceber a totalidade não por adição, mas por relação. ou seja, totalidade como totalidades abertas para retornarmos nos termos de Leferro. Lá nesse artigo, eu tento explorar um pouco isso daí. É aqui que está o ponto chave que eu quero destacar. Ou seja, é possível, é desejável fazer história global desde que a gente opere concebendo história global como um exame das totalidades abertas por relação do passado. E, afora isso, então, esse é o ponto de fuga do texto, esse é o ponto de fuga do Brodel, no qual eu tentei me explorar. O que o Brodel traz para a história global, e que, no mais às vezes, é quase sempre escrescido por grande parte dos seus praticantes, é que é importante, crucial, incorporar não a perspectiva de alargamento espacial, mas, sobretudo, um tratamento teórico do tempo histórico. E é nesse ponto que o Brodel se articula a outro grande mestre do pensamento historiográfico do século XX, que foi o Reinhard Kouzik. Está sendo muito traduzido que, poxa, só do dezembro do ano passado para esse agora, mês passado, saíram duas novas coletâneas em português do Kouzik, mais do que merecido, urgente, essas publicações do Kouzik no Brasil. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o ensaio fenomenal do Kouzik de 1972, ou seja, minha idade, chamada Indigência Teórica da Ciência da História, que está nos Extratos do Tempo, um livro publicado aqui no Brasil também em 2016 ou 2014, se não estou enganado. O que o Kouzik diz aí na Indigência Teórica da Ciência da História? A Ciência da História ao longo do século XX tentou adquirir fóruns de cientificidade por meio de uma aliança com outras ciências sociais, mas não é por aí, diz o Kouzik, que a história tornar-se a ciência, mas ela só pode tornar ciência, ela só pode sair de sua Indigência Teórica, é o título do artigo, se ela elaborar uma teoria dos tempos plurais. e aqui é Kouzik seguindo a risca de Brodel. Ou seja, a saída que Kouzik aponta é a dialética da duração como a chave para o conhecimento histórico. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, se adotarmos uma teoria dos tempos plurais, da pluralidade dos tempos históricos, dos extratos do tempo, teremos uma chave poderosíssima para a escrita da história global. Tudo bem? Qual é o argumento que eu vou apresentar aqui para vocês sobre lei do ventre livre? O argumento que eu vou apresentar é um argumento relativamente simples, pessoal. O que eu vou dizer é o seguinte, 1871 no Brasil deve ser tratado como um evento articulado a processos mais amplos com durações distintas. Tratou-se de um evento por sua vez que teve um impacto estrutural e que inaugurou um novo tempo, um tempo de crise sistêmica da escravidão brasileira. Esse que é o meu argumento. É isso que eu vou tentar desenvolver com vocês. Como eu falei para vocês que é um argumento relativamente simples, eu vou tentar ser bem esquemático para fundamentar esse ponto aqui desse meu argumento. Ou seja, 1871 como um evento que deve ser articulado a processos mais amplos com durações distintas. E um evento que, por sua vez, teve impacto estrutural e inaugurou um novo tempo em tempo de crise. Tudo bem? Pois bem, eu vou começar, então, com a sociologia, para desenvolver esse ponto, com a sociologia da escravidão proposta pelo grande sociólogo jamaicano Orlando Patterson, Slavery and Social Death, tem tradução português pelo Eduspo, Escravidão e Morte Social, um livro que é absolutamente obrigatório para o nosso campo. No cerne do livro, no cerne do Escravidão e Morte Social, o Patterson trata a escravidão como um processo institucional, de escravização e de saída da escravidão. E, nesse miolo do livro, ele, Patterson, identificou oito grandes mecanismos por meio dos quais, desde a Revolução Neolítica, o que vale, portanto, para a África, Europa, Ásia e América, ou seja, em todas as cidades estratificadas humanas em que houve a prática de escravização de seres humanos, então, retomando, o Patterson identificou oito mecanismos pelos quais, desde a Revolução Neolítica, seres humanos foram submetidos à escravidão. Passam a nomeá-las, passam a nomear esses oito mecanismos. Quais são esses mecanismos? Primeiro mecanismo, captura de escravos em guerra. Segundo mecanismo, sequestro. Terceiro mecanismo, pagamento de tributos e taxas como fonte de escravização. Quarto mecanismo, execução de dívidas. Quinto mecanismo, punição por crimes. Sexto mecanismo, abandono ou venda de crianças. Sétimo, a auto-escravização. Oitavo, nascimento. Ora, a bibliografia fica nisso, que é a que mais nos interessa para nós historiadores brasileiros, documenta a fata como a produção de escravizados para o tráfico transatlântico negreiro, esteve fundada nos seis primeiros mecanismos. Então, se vocês pegarem o que talvez seja o melhor livro sobre o assunto, que, felizmente, sairá ano que vem, eu acho que talvez esse ano ainda, pela editora da Federal Fluminense, com revisão técnica do Rodrigo Ena Soares, que talvez esteja aqui, e coordenada essa tradução pelo professor Leonardo Marques, o livro do Miller aponta o quê? Ora, em Angola, a forma de produção de escravos se dava fundamentalmente por guerra, sequestro, pagamento de tributos e taxas, execução de dívidas, punição por crimes e abandono venda de crianças. Tudo bem? Então, isso está muito bem documentado no livro do Miller, mas também em vários outros livros da bibliografia africanista. No entanto, dado o tema de hoje, o que mais nos interessa diretamente é o último mecanismo de produção de seres humanos, de submissão, melhor dizendo, de seres humanos à escravidão, que é o nascimento. Está certo? E aqui, o Patterson tem uma tese bem forte a respeito disso. Vou citar o Patterson, uma citação curtinha. O Patterson diz o seguinte, em todas as sociedades, aqui são as palavras dele, em todas as sociedades nas quais a instituição da escravidão adquiriu um significado mais do que marginal, persistindo por mais do que uma geração, o nascimento se tornou a fonte mais importante de escravos. Dentre a grande maioria das sociedades escravistas, pode-se apresentar uma assertiva ainda mais forte. Continuou o Patterson. O nascimento foi, durante a maior parte do tempo, a maior fonte de escravos. Fim da citação. Pois bem, para nós, que trabalhamos com a escravidão negra nas Américas, fundada no tráfico transatlântico de escravizados, essa assertiva do Patterson é algo contraintuitivo. No entanto, logo após escrever isso, o Patterson traz uma distinção conceitual absolutamente crucial entre o que ele chama de reprodução biológica e o que ele chama de reprodução social de uma população originalmente escravizada. São mais duas citações aqui, bem curtinhas. Como é que o Patterson define reprodução biológica de uma população originalmente escravizada? Palavras do Patterson. Capacidade de uma população escrava produzir um número igual ou maior, um número de pessoas igual ou maior do que ela própria, independentemente do status das gerações subsequentes. Como a situação é curtinha, eu vou repetir. Reprodução biológica de uma população originalmente escravizada é a capacidade dessa população escrava produzir um número de pessoas igual ou maior que ela própria, agora que está o pulo do gato, independentemente do status das gerações subsequentes. Trazendo para cá, o que significa isso? Para examinar a capacidade de reprodução biológica da escravidão, a gente tem que examinar não só a população escravizada, mas também a população forra e os filhos de forros no Brasil. Disso, o Patterson distingue o que ele chama de reprodução social da escravidão. Palavras dele. O grau em que uma população escravizada é capaz de se reproduzir quando, em adição aos nascimentos e mortes, fatores não naturais são levados em conta, o mais importante dos quais são a alforria e as taxas de imigração e emigração. Fim da citação. Esse aqui é o ponto que eu quero salientar. muitas populações de origem escrava podem ter reprodução biológica, mas não reprodução social. Trazendo para o Brasil, esse foi o caso da América Portuguesa, a região colonial que mais importou escravos e escravas pelo tráfico transatlântico negreiro entre séculos XVI e XVIII. Está certo? Ou seja, o que havia na América Portuguesa? Havia reprodução biológica da escravidão, mas não reprodução social. A reprodução social para acontecer dependia do tráfico negreiro. E mesmo assim, na apresentação de terça-feira, mesmo em Minas Gerais no meio do século XVIII, havia mais escravos nascidos no Brasil do que na África. Foi isso que nos apresentou o professor Eduardo Fiança Paiva na terça-feira. Bom, para entender esse padrão aqui, eu remeto vocês para um texto que eu escrevi usando explicitamente o modelo do Patterson, que foi publicado em 2006, repetindo, chamado A Dinâmica da Escrevidão no Brasil. Ou seja, eu usei o modelo do Patterson para justamente entender os limites para a resistência sistêmica à escravidão no Brasil, mas tentando compreender a escravidão dentro desse processo institucional que o Patterson descreve, no qual ele coloca a alforria como elemento constitutivo essencial das relações escravistas. E aqui no Brasil, quem talvez melhor tenha desenvolvido esse modelo do Patterson foi um professor da Federal que me disse em Campos, chamado Márcio de Souza Soares, que tem um livro muito bom, até de doutorado dele, de 2009, chamado A Remissão do Cativeiro. E aqui ele emprega duas imagens poderosíssimas, que ele chama de Porta Larga do Trasco e Porta Estreita da Alforria. E nessa Porta Estreita da Alforria passaram sempre mais as mulheres filhas de africanas nascidas na América. Ou seja, se a gente pegar qualquer estudo de alforria, a gente sempre vai documentar quase como uma regra de ouro da alforria do Brasil que é a seguinte, quanto mais afastada de experiência direta do tráfico negreiro, então havia sempre um predominio de dois homens para cada mulher nos navios negreiros. Quanto mais afastada dessa experiência, ou seja, as mulheres como minoritárias do tráfico negreiro, maiores seriam as chances de alforria na América. O que isso significa? Predominavam as alforrias, onerosas ou não, na América Portuguesa, mulheres nascidas no Brasil. E aqui está um ponto crucial. Se as mulheres, os demógrafos também mostram isso, sempre foram mais férteis as mulheres afrodescendentes nascidas na América do que as mulheres nascidas na África, porque as mulheres nascidas na América não tiveram impacto direto do tráfico transatlântico negreiro sobre seus corpos. Houve um impacto brutal da escravidão, mas não do tráfico negreiro transatlântico. Isso teve impacto direto sobre taxas de fertilidade. Isso é bem documentado pelos demógrafos. Pois bem, o Caribe inglês e francês do século XVIII, com uma dependência quase que total do tráfico negreiro transatlântico, sem alforrias, principalmente, com limite estrutural às alforrias, nesse sentido, o Caribe inglês foi uma exceção, não uma regra histórica. Ao contrário do que, em geral, a historiografia toma, ou seja, toma o Caribe como regra quando o Caribe foi exceção, nesse sentido. Mas, mesmo assim, saliente o próprio Patterson, já no final do século XVIII, os escravos nascidos na Jamaica passaram a predominar numericamente sobre os escravos que eram trazidos pelo tráfico negreiro, escravos e escravos, pelo tráfico negreiro transatlântico negreiro. E é isso também que eu estou encontrando na minha pesquisa atual sobre café em Saint-Domingue. Para encerrar com o Patterson, tá, pessoal? E aqui avançando na análise que eu quero fazer com vocês. O Patterson identificou seis padrões distintos de transmissão da escravidão pelo nascimento. Ou seja, como é que uma geração de escravizados entra na escravidão pelo nascimento. E aí, tem uma série de sucessões que pode se dar pelos ambos os pais, somente pelo pai, somente pela mãe, pelos avós, assim por diante. Esses padrões foram, aqui só vou nomear, não vou explicar nenhum deles, só vou ressaltar o último. Quais foram esses sete padrões distintos? O que ele chamou de padrão achante, o padrão somali, o segundo, o terceiro, o padrão tuareg, o quarto, o padrão xervo, esses quatro primeiros práticas específicas, locais da África. Depois, um padrão chinês de escravização pelo nascimento. sexto, um padrão do Oriente próximo, antigo. E, para o que nos interessa diretamente, o sétimo padrão, que foi o padrão romano. O padrão romano foi cristalino no que se refere à transmissão de escravidão pelo nascimento. O que é o padrão romano? A criança nascida de mãe escrava é escrava independentemente do status do pai. Se a mãe é livre, a criança é livre independentemente do status do pai. Esse que é o famoso partus, secultur, ventre. Ou seja, o parto segue e ventre. Tudo bem? Esse é o padrão romano e esse é o primeiro ponto sobre a dimensão temporal do nosso objeto de hoje. O que eu quero dizer, ao fazer essa longa apresentação do Orlando Patterson, houve uma força histórica de longuíssima duração aqui, que é o fato de todos os sistemas escravistas coloniais e pós-coloniais americanos serem herdeiros diretos da escravidão romana. Ou seja, o tempo da escravidão romana esteve em todos os sistemas escravistas do novo mundo por essa forma de gerar escravos, gerar escravizados. Isso, por si só, constitui uma vasta agenda de pesquisa. Eu não vou poder falar disso, remeto vocês aqui a um artigo de síntese que eu publiquei ano passado com um grande amigo, Fábio Duarte Jolie, na Oxford Handbook of Greek and Roman Slavery. O texto se chama Slave Trade, Manumission and Citizenship in Ancient Rome and Brazil A Comparative Perspectives. Olha, todas essas referências que eu estou dando do que eu fiz aqui, tá pessoal, tá lá no meu látice se o negócio ainda estiver no ar, tá? Porque vive saindo do ar, a gente sabe bem o porquê, né? Bom, para terminar sobre o Patterson, gente, né? Então, vejam, o Patterson é importantíssimo porque ele chama atenção por uma força histórica de longuíssima duração que é o fato de todos os sistemas escravistas americanos, coloniais e pós-coloniais, serem herdeiros diretos da escravidão romana. Mas tem um problema no Patterson. Que problema é esse do Patterson? Patterson não tem tempo. O tempo do Patterson é imóvel, é um tempo congelado. Por quê? O que ele traz fundamentalmente em escravidão e morte social é uma sociologia funcionalista ano-histórica. Bom, aí diz o monte do que eu estou falando. Se a validade da história global é trabalhar com pluralidade de tempos históricos, para que serve o Patterson? Ele é muito bom para identificar padrões de invariância nas relações escravistas. E se ele identifica padrões de invariância, ele nos ajuda a identificar, portanto, elementos estruturais de longuíssima duração. Daí a obrigatoriedade do livro do Patterson para todos nós, do meu ponto de vista. Ora, a partir disso que eu estou falando do Patterson, esse elemento de longuíssima duração do Patterson, do Patrus Secturventem, como a escravidão romana, imbricada na escravidão moderna, a questão que eu quero ressaltar agora é a profunda virada que ocorreu na segunda metade do século XVIII, na longuíssima história da escravização de seres humanos. Críticas pontuais à escravidão sempre houve. Vocês vão encontrar no mundo antigo uma série de críticas pontuais à prática de escravização. Vocês vão encontrar na Patrística, vocês vão encontrar na Idade Média, vocês vão encontrar nos jesuítas. No entanto, não houve uma elaboração doutrinária coerente, consistente, coesa, para acabar com a escravidão. Essa é uma novidade do século XVIII. É quando dessas críticas pontuais da escravidão se passou ao abolicionismo como movimento político organizado. Isso foi também dito em algumas palestras e falas ao longo desses dias. Isso começou com o Império Britânico, com o abolicionismo britânico, e esse até de abolicionismo britânico consistia em atacar, primeiro, o tráfico e não a escravidão em razão do problema constitucional na Grã-Bretanha, que era qual? Ou seja, o parlamento britânico teria condições de regular comércio, mas não as normativas específicas de cada uma dessas colônias. Por isso que o movimento abolicionismo britânico atacou primeiro o tráfico e não a escravidão. Isso é muito bem desenvolvido num livro fantástico do Christopher Brown chamado Moral Kettle, The Foundations of British Abolitionism. É por isso que a gente acha, poxa, campanha contra a escravidão tem que ser, primeiro, o tráfico e depois a escravidão. No entanto, simultaneamente à campanha abolicionismo na Inglaterra que inaugurou esse padrão, nas novas unidades federativas do norte dos Estados Unidos se legislava simultaneamente, logo depois da revolução, na década de 1780, se legislava simultaneamente sobre o tráfico e o ventre das mulheres. Foi isso que aconteceu nas constituições estaduais de Vermont, Pensilvânia e Massachusetts. E com o processo revolucionário francês, ou seja, com a revolução de São Domingos, os escravos e os jacobinos na metrópole foram direto para a abolição sem indenização, sem o fim anterior do tráfico. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, pessoal, há um bloco de atuação coesa do movimento abolicionista, mas com múltiplas manifestações a defender dos espaços que colocou um problema crucial a partir do final do século XVIII, que era o problema crucial da reprodução social da escravidão. Está certo? Reprodução social da escravidão nos termos do Orlando Patterson. Bom, aqui eu quero fazer referência a um trabalho que o Luiz citou, mas que esse daqui, de novo, propaganda, porque está no mercado e acabaram de lançar em Kindle também, que é o meu doutorado, Feitores do Corpo Funcionários da Mente, Senhores Letrados e o Controle dos Escravos, saiu originalmente em 2004 pela Companhia das Letras. Quando eu estudei nesse livro aqui, A Administração dos Escravos nas Américas, eu procurei enfrentar diretamente esse assunto que a gente está tratando aqui ao exenar o que eu chamei lá naquela ocasião de Teoria Ilustrada da Administração de Escravos. O que eu queria dizer por isso? Ou seja, houve uma grande novidade no pensamento, na teorização sobre o controle dos escravos, a administração dos escravos nas Américas, no final do século XVIII, está certo? Quando senhores de escravos, autoridades coloniais, mobilizaram a filosofia moral das luzes, o discurso da economia política, para responder a um duplo desafio, ao desafio da resistência escrava e, sobretudo, ao desafio do anti-escravismo metropolitano. Ou seja, no momento em que a escravidão passa a ser duramente questionada, seja por meios revolucionários ou reformistas, no final do século XVIII, os senhores escravos tiveram que encontrar uma resposta na América. E qual que foi a resposta que eu examinei ao chamar isso de teoria ilustrada da administração dos escravos? A saída unificada do campo pró-escravista para enfrentar o campo anti-escravista no final do século XVIII foi o controle do ventre das escravizadas. Ou seja, pelo controle do corpo das mulheres, está certo? valer-se do corpo das mulheres como a chave para manter indefinidamente a escravidão nas Américas e, assim, responder ao anti-escravismo. Está certo? Ora, isso foi um chão comum do tempo da escravidão nas Américas na virada do século XVIII para o século XIX. No meu livro, eu desenvolvi esse argumento, ou seja, a estratégia do crescimento social via controle do corpo das mulheres, via controle reprodutivo das mulheres como a chave para responder ao anti-escravismo, eu desenvolvi esse argumento examinando todas as sociedades escravistas americanas, Caribe Inglês, Francês e Espanhol, América Inglês e Continental e América Portuguesa. E não apenas Caribe Inglês e Estados Unidos, ou seja, não apenas o universo anglo-saxão, como a historiografia norte-americana tem feito recentemente. Isso é uma coisa que é importante registrar, ou seja, poxa, não estou falando por mim não, tá, pessoal? Mas, poxa, tem um monolinguismo brutal entre os historiadores norte-americanos e ingleses que os caras só olham o mundo inglês, tem um mundo para além do mundo anglo-saxão, tá, foi o que eu tentei mostrar nesse livro aqui, né, no entanto, por limites inerentes àquele trabalho, poxa, eu fiz isso aí na época do doutorado, tendo que comandar, né, minimamente várias historiografias, eu não incorporei, por simples desconhecimento na época, tá, uma contribuição decisiva. Contribuição decisiva que é essa, pessoal, não incorporei nesse livro que foi escrito em 2001, publicado em 2004, até o Teoria Crítica da Reprodução Social, ou seja, não foi incorporado aqui o trabalho crucial das feministas marxistas, eu quero destacar aqui o adjetivo, elas são todas marxistas, de Lizzie Vogel, Angela Davis, Silvia Federici, Susan Ferguson e mais recentemente, né, a Titi Batacharya, tudo bem? Ora, o ponto que eu quero ressaltar aqui, não é difícil incorporar essa perspectiva do trabalho crucial das feministas marxistas, né, que elaboraram a Teoria Crítica da Reprodução Social, o argumento do meu livro, tá certo? Por quê? Por que não é difícil fazer isso? A partir do final do século XVIII, a política pró-natalista do campo pró-escravista nas Américas concebeu explicitamente o ventre das escravizadas como o ventre do capital, valendo-se, para tanto, de todo o aparato conceitual do discurso da economia política, ou seja, dos fundamentos do discurso do liberalismo emergente. Esse que é o argumento do livro. O livro termina, tá? A última frase do livro é sobre a potência inerentemente autoritária do liberalismo, tá? Por isso que eu examinei a economia política sendo mobilizada por senhores escravos para extrair mais trabalho e mais escravos das escravizadas, né? É possível compatibilizar tranquilamente a perspectiva da teoria crítica da reprodução social, bom, se essa é a teoria dos senhores escravos na virada do século XVIII para o século XIX respondendo ao abolicionismo, a gente tem que avançar para o século XIX, né? E eu tenho continuação esquemática porque o meu tempo está se esgotando. Eu acho que eu estou falando já há 40 minutos, né? Eu combinei com o Luiz uma fala aí de uma hora no máximo, né? E eu preciso ir para os meus finalmentes, né? E vou para os meus finalmentes agora tratando de século XIX, tá certo? Ora, o desenvolvimento direto da novidade histórica do anti-escravismo e que se articula diretamente com o moderno conceito de história e com o que escora o moderno conceito de história, que é o conceito de progresso, tá certo? O que aconteceu ao longo do século XIX? Aconteceu o que o Thomas Pahom denominou brilhantemente na tese de doutorado dele de 2015 como temporalização da escravidão. Aqui o Thomas se inspirou no Kozelic, tá certo? Na perspectiva da escravidão para propor esse conceito de temporalização da escravidão. O que vem a ser isso? Tá certo? Aqui ele se vale do conceito de temporalização do Kozelic para dizer, aqui eu vou resumir muito o argumento dele, para dizer basicamente o seguinte, ora, até o final do século XVIII, até o anti-escravismo, a escravidão estava na ordem natural das coisas. Ela fazia parte, tá certo? Das sociedades humanas pelo pecado original, pela concepção cíclica de tempo, assim por diante. Ela não fazia parte da história nesse sentido. Com o moderno conceito de história, com o conceito de progresso, com o conceito de progresso que escora os abolicionistas, uma instituição que para todos os efeitos era concebida como fora da história, entra na história. Ao entrar na história, o que significa isso? Se a escravidão teve um começo, ela pode e deve ter um fim. Em linhas gerais, é isso que ele está chamando de temporalização da escravidão, mas ele diz mais o que nós falamos. Ele é temporalizado no outro sentido também. Por quê? A partir do século XIX, para manter a escravidão, você tem que agir politicamente por meio dos aparatos estatais para recriar a escravidão num tempo que é um tempo temporalizado, um tempo escrito na marcha do progresso. Ora, isso aqui vai para o cerne do argumento temporal da segunda escravidão. O argumento da segunda escravidão é um argumento coselequiano, é um argumento brodeliano. Ou seja, ao invés de tratar a escravidão como uma instituição sem história, como uma reiteração do mesmo, como uma textura temporal única, a escravidão é marcada por múltiplos extratos de tempo. E o que marca o tempo da escravidão no século XIX é esse elemento dela ser permanentemente questionada e para se expandir, depender de articulações políticas coesas, articulações ideológicas coesas, para garantir a sua expansão ao longo do tempo. O que a gente tem aqui, portanto, pensando nesse conceito de temporalização da escravidão, é um duplo feixe de forças antagônicas com as quais os Estados nacionais escravistas e liberais, então eu coloco não apenas, são Estados nacionais escravistas e liberais também do século XIX, tiveram que se ver. E aqui eu estou concebendo a colônia de Cuba como parte de um Estado nacional escravista e liberal a partir das relações que Cuba reestabeleceu com a Espanha ao longo do século XIX como eu desenvolvi com a Márcia Bebea com o Tamis Farrão no outro livro nosso Escrevam e Política Brasil entre 1790 e 1850. Pois bem, qual foi esse duplo feixe de forças antagônicas que os Estados nacionais tiveram que lidar ao longo do século XIX? O primeiro feixe de forças, o anti-escravismo britânico como uma peça de construção crucial da ordem mundial no século XIX. Ou seja, o anti-escravismo britânico foi uma peça crucial para a construção da hegemonia britânica sobre a economia mundo-capitalista ao longo do século XIX. Mas aqui tem uma contradição de fundo que é a seguinte, pela financiarização a própria economia britânica foi também uma peça fundamental para a reconstrução e expansão da escravidão atlântica do século XIX. Ou seja, a segunda escravidão com a produção de commodities para consumidores industriais, algodão, matéria-prima essencial, açúcar, principal fonte calórica, café, principal estimulante para trabalhadores industriais, faz parte da mecânica geral de uma economia mundo-capitalista governada pela hegemonia britânica. Mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra combatia sem quartel o tráfico negreiro. Aqui eu não tenho tempo de desenvolver isso, mas aqui não tem uma contradição. Por quê? São duas peças do mesmo quebra-cabeças. A Inglaterra lançou-se a essa campanha contra o tráfico justamente para marcar o que ela havia obtido nas guerras napoleanas, que era o domínio absoluto dos mares e apresentar-se como a grande árbitro das relações internacionais. Portanto, relações também serão financeiras entre os estados que constituem o sistema mundial ao longo do século XIX. Para todos os efeitos, no entanto, o que acontece? A Inglaterra se lançou numa guerra sem quartel a partir de 1815 contra o tráfico negreiro transatlântico, não contra a escravidão. E isso tocava direto, batia direto, nos fundamentos do problema da reprodução social da escravidão. Ora, qual que foi a resposta dos Estados Nacionais plenamente escravistas a essa hegemonia britânica sobre a ordem internacional? A resposta que foi dada pelos Estados Nacionais plenamente escravistas foi a de seguinte, a reprodução das relações escravistas, a tal da reprodução social do patrochan, teria que se dar dali em diante dentro dos marcos territoriais das novas unidades políticas que estavam sendo fundadas. É nesse sentido que a gente consegue ver a política pronatalista, pró-escravista do Império do Brasil como uma herdeira direta da teoria ilustrada da dimensão de escravos do final do século XVIII. Teóricos, a escravidão no Brasil, o campo pró-escravista no Brasil desde a década de 1820, está certo? Dizia, para o Brasil se inscrever como potência escravista no mundo, a gente tem que ter no horizonte que o tráfego não durará para sempre, mas que é possível manter a escravidão controlando o vento das mulheres como vento para o capital, como vento de novos escravizados. Isso foi colocado pelo João Severiano Marcial da Costa em 1820, Marquês de Quiruz, que é o cara que assinou e elaborou o documento, desculpe, que deu o formato final da construção otorgada pelo Dom Pedro II em 1824, mas isso vai estar presente muito claramente nas décadas de 1830 e 1840 pelo Marquês de Abrantes, Miguel Calmon do Pinho Almeida, potentado açucareiro da Bahia, um pequeno proprietário escravista da corte, Carlos Augusto Toné, por um grande potentado escravista do Vale do Paraíba, o barão de Partido Alferes, o Laceda de Hermes. Todos eles são herdeiros diretos dessa teoria ilustrada da educação dos escravos que vinha do Caribe no século XVIII. Mas agora eles recacionaram essa teoria dentro de uma nova ordem, a ordem da construção de um Estado Nacional plenamente escravista. E o último modelo para eles sempre foi, desde o início, Bonifácio, que previa, enfim, que previu lá no começo da década de 1820, o fim a leis de ventre para sair da escravidão. Ora, para resumir tudo o que estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte, os Estados Unidos já tinham, desde a década de 1770, esse modelo colocado em prática. Ou seja, os Estados Unidos tornou-se independente do tráfico negreiro para o Atlântico para a reprodução social da escravidão nos termos do Patterson desde o final do século XVIII. Só que isso foi pouco observado pelos teóricos pró-escravistas no Brasil ao longo da primeira metade do século XIX. Esse modelo norte-americano só foi incorporado como tal pelo campo pró-escravista brasileiro na década de 1850. Por que depois da década de 1850? É quando a Inglaterra, por essa campanha feroz dela, finalmente encerrou o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Ora, o que se colocava como problema crucial para o Brasil dentro dessa teoria da reprodução social escravista na década de 1850. A dinâmica secular da escravidão no Brasil dificultava em muito a realização plena desse projeto pró-escravista de manter indefinamente a escravidão crescendo sem o tráfico transatlântico de escravos. Volto ao que eu estava falando sobre aquele meu texto de 2006. a alforria de mulheres sobretudo foi um elemento estrutural de longa duração para a reprodução biológica e social da escravidão no Brasil como mecanismo crucial de segurança da sociedade de escravista brasileira. É assim que funcionava a dinâmica da escravidão no Brasil. Está certo? Ora, essa dinâmica histórica da escravidão no Brasil foi colocada em xeque com o fim do tráfico transatlântico negreiro em 1854. O que a gente tem nesse momento? Para garantir a viabilidade no longo prazo o sistema escravista brasileiro teria que passar por um profundo ajuste estrutural. E isso foi o projeto vocalizado pelos dirigentes do Centro-Sul do Império do Brasil na década de 1850. Restrição de alforrinhas e estímulos ao crescimento vegetativo da população escravizada pelo ventre das mulheres escravizadas, ou seja, adotar um modelo pleno de reprodução social da escravidão pelos nascimentos. Mas aqui a gente entra, pessoal, eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso, talvez me possa falar um pouco mais na parte da discussão, a gente entra no problema crucial das relações entre partes e todo. Ora, essa perspectiva que eu estou falando para vocês foi desenvolvida sobretudo no centro-sul do Brasil, sobretudo nas províncias de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, sobretudo na bacia do Vale do Paraíba. Só que o Império do Brasil não era o Vale do Paraíba, no entanto, o Vale do Paraíba foi determinante para dar os contornos gerais do que foi a escravidão no Império do Brasil. Aqui, muito rápido, a gente tem um movimento pendular, porque quando houve a campanha para reabrir o tráfico na ilegalidade de 1830, o Vale, de certo modo, deu sustentável para a expansão da escravidão em todo o Brasil. Mas depois de 1850, com o desempenho desigual das diversas províncias, dos seus diversos produtos no mercado mundial, o que acontece? O setor mais dinâmico da economia brasileira, que é o setor carteiro, como que vampirizou os demais setores da escravidão brasileira pela potência, pela eficácia da cafeicultura no mercado mundial. E aqui, o mecanismo-chave de redistribuição e concentração da população escravizada foi o tráfico interno. Ou seja, para voltar ao ponto, na década de 1850, parecia estar ocorrendo um reajuste estrutural do sistema escravista brasileiro, rompendo com os padrões históricos que vinham desde o século XVII. O problema é que esse tempo que a gente está lidando aqui é o tempo da Era do Capital que estava começando a correr muito rápido. Um ponto que eu quero salientar é que a estrutura histórica da segunda escravidão, esse tempo que eu estou lidando com vocês aqui, foi de mais curta duração. Aqui parece que tem um contrassenso. Como é que a gente pode falar de uma estrutura, nos termos broderianos, que é um tempo de longa duração, tornar-se, simultaneamente, um tempo de curta duração. Essa aparente contradição, uma estrutura histórica que é de mais curta duração, nos serve como um excelente exemplo a respeito do que o Koseleck e um sociólogo, um grande sociólogo alemão, que segue o Koseleck, chamado Hartmut Hoser, chamam atenção a respeito da aceleração do tempo histórico da modernidade pós-industrial. O que acontece com o tempo histórico depois da Revolução Industrial é uma imensa aceleração do tempo técnico, do tempo social. E esse é o cerno do livro espetacular que o Rosa lançou em 2004, finalmente traduzido para o Néstico ano passado, chamado Aceleração. O que eu estou querendo dizer? A estrutura histórica da segunda escravidão foi de mais curta duração, justamente pela aceleração do tempo do capital ao longo do século XIX. Estou terminando. Tudo bem? E aí volto para 1871. Qual foi a origem do evento 1871? Aqui eu fecho com aqueles que argumentam que as origens da lei do vento livre devem ser localizadas no que se passou na Guerra Civil Norte-Americana. E a Guerra Civil Norte-Americana é como o evento da crise sistêmica da segunda escravidão. Segunda escravidão, a gente tem operado, eu digo a gente porque é um movimento coletivo de historiadores e historiadoras, a gente tem operado com o seguinte quadramento temporal. O início dela é marcado pelas revoluções, sobretudo pela Revolução do Haiti, e o início da crise da segunda escravidão é marcada pela Guerra Civil Norte-Americana, dois grandes eventos de revolução escrava. Ora, a Guerra Civil Civil Norte-Americana bate aqui no Brasil pelo topo do Estado Imperial, numa realidade em que havia anti-escravismo, mas não havia abolicionismo, e uma leitura que o topo do Estado Imperial fez a respeito desse grande evento de crise sistêmica da Escrevão nas Américas foi a Guerra Civil Norte-Americana. E aí, como a gente também viu ao longo desses dias, houve uma clara cisão da classe senhorial nacional em 1871, mesmo que os senhores tenham seu posto à lei em 71, rapidamente a tenham instrumentalizado como um documento pró-escravista. Aqui, o Zé Murilo de Carvalho está completamente certo. O que houve depois da lei do vento livre foi a instalação de um quadro de crise permanente da escravidão e, a gente pode dizer mais, é nesse momento que se torna possível articular a ação de abolicionistas com escravizados. A lei do vento livre procurou controlar o tempo histórico, mas ela fracassou de forma retumbante diante da impossibilidade de fazê-lo na nova ordem global da Segunda Revolução Industrial. Para encerrar, o que a gente tem, então, no evento de 1871 que foi o tema desses três dias. A gente tem, nesse evento de 1871, 1871, desculpe, a articulação temporal de todos os extratos de tempo que eu nomeei até agora. A gente tem, no evento de 1871, a longuíssima duração da herança romano-mediterrânea, algo que vem ser ensalentado com força pelo Jeff King Paul em seus estudos sobre os homens de escravização. Então, na lei do vento livre, a gente tem o tempo da escravidão romana. Mas a gente tem também a longa duração da virada da escravidão ocorrida com o surgimento do antiescravismo no Atlântico Norte. E a gente tem também, nesse mesmo evento, a conjuntura de crise imediata da estrutura histórica de mais curta duração da Segunda Escravidão. ou seja, ou seja, no mesmo momento, a gente tem diferentes tempos históricos, ou seja, a gente tem uma clara manifestação do que o Cosselic chama de simultaneidade do não simultâneo. É possível narrar essa história de múltiplas formas. O que eu tentei procurar destacar aqui foi apenas um aspecto teórico relativamente simples com implicações historiográficas que eu julgo importantes. E, com isso, eu volto à história global do título da minha apresentação. A maior potencialidade da história global, do meu ponto de vista, está na noção de totalidade aberta e na dialética dos tempos históricos. Para resumir, e aqui eu termino, isso é nada mais do que o programa da escola dos análises antes da virada antropológica de sua terceira geração. O que eu falei aqui é o programa da segunda geração, é o programa de Brodel. Está certo? E é por isso que, em história, o velho, muitas vezes, acaba sendo melhor do que o novo. é isso. Fabuloso. Beleza, Rafael. Muito obrigado. Excelente fala, excelente análise, enfim, não esperava menos. Bem, agora a gente pode abrir aqui para as questões, para as intervenções, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, eu posso franquear a palavra nesse momento. se ninguém tiver nenhuma questão, eu tenho uma questão, Rafael, para você, só para, enfim, que é uma, eu acho que é uma questão que pode, pode ser boba, né, mas, que eu vejo muitos alunos aqui na UFOP, onde eu trabalho, digamos, as voltas com essa, com essa, com esse, com essa dúvida, né, alguns orientando-se principalmente, né, quais são os caminhos, né, para construir essa análise mais global, né, Eu sei que você é contrário aos receituários, né, enfim, eu tenho plena clareza disso, mas para alguém que está situado numa, você destacou aí a questão da, de uma totalidade aberta, né, para, para lidar com, enfim, com as, para mobilizar o que for pertinente para abordagem de determinado, determinado tema, mas no que diz respeito principalmente à história da escravidão no Brasil, né, uma, quais, quais são os caminhos que você considera mais viáveis, né, para lidar com essa, com essa nova perspectiva de análise, e também uma outra questão relacionada a isso, o que eu observo é que o, as análises que passam, que dialogam com a perspectiva da história global, estão no entremeio aí entre uma nova história política, né, que busca, enfim, entender a institucionalidade da escravidão, a atuação do, do, do Estado, né, enfim, e uma história econômica, né, é possível, Rafael, escrever uma, uma história, uma história global da escravidão, passando pela história social thompsoniana, que vem sendo produzida no Brasil nos últimos, nas últimas décadas, uma questão um pouco, um pouco polêmica, né, não sei, mas, enfim, mas é possível mirar, enfim, construir um objeto de pesquisa dentro da perspectiva da história social consolidada no Brasil hoje, ou esse é um, é uma, é um, é um túnel sem saída, o que que você disse? Beleza, vamos lá, eu vou pensar em pausar, tá, Luiz, na medida que eu vou assim, vou agora improvisar, tá certo? É, porque, pô, essa questão aí é um mundo que você colocou, né, mas, o primeiro ponto é o seguinte, é, vamos pensar aqui, história social, né, que, porra, é um campo poderoso, não apenas no Brasil, mas em vários outros lugares, né, ela é, em si, um mundo, tá certo? Você tem múltiplas variações de história social, né, poxa, história social quantitativa, história social ligada à demografia, né, história social passou por uma culturalização, história cultural do social, história social do cultural, né, tem uma tendência mais ampla, Thompson, inegavelmente, é um dos nomes obrigatórios mundiais no campo da história social, né, mas a história social não é apenas Thompson, tá certo? Então, o primeiro ponto é isso, né, é não reduzir história social a Thompson, né, e aí, para quem quiser, assim, uma sugestão, né, para quem quiser se enfranhar nisso aí, basta ler um livro que, pô, que é saber sabido para nós, historiadores e historiadoras brasileiras, que é um cara que é ultra pop aqui no Brasil, que é lançada a biografia dele recentemente, traduzida num foguete, que é o Robsbaw. Robsbaw, no livro dele sobre história, né, ele tem um ensaio espetacular, um artigo espetacular, que é da história social e história da sociedade, né, e aí, vejam, história social é muito mais que Thompson, Thompson é importantíssimo, mas é muito mais que Thompson, começa por aí. Aí eu vou para um outro ponto, assim, que é a questão da história global que você colocou, né, que é a seguinte, qual que é o conceito chave no projeto historiográfico do Thompson? É o conceito essencial dele, é a grande teorização dele, é o conceito de experiência, certo? E esse conceito de experiência, tal como a gente lê, tanto na formação da classe superior inglesa, né, como na teorização do Thompson, que ele traz na miséria da teoria, que é aquela diabrite contra o alto certo, né, experiência para o Thompson é fundamentalmente o quê? A mediação entre ser social e consciência, ou seja, nós estarmos no mundo como seres sociais em sociedade e adquirimos consciência desse mundo, a experiência faz essa mediação, e é uma mediação que, na formação do Thompson, é quase que imediato, certo? Apesar de essa mediação, ela é pouco mediatizada. O que significa isso? A experiência é aquela experiência imediata que os seres, nós seres sociais, do presente e do passado, temos a partir de nossa vivência imediata. O problema que está colocado nessa definição de experiência do Thompson, quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o Terry Anderson, o William C. e o Junior também, é que é uma noção de experiência que tem uma tessitura temporal muito restrita, porque a experiência nos temos, de Thompson, é a experiência imediata e imediatamente antecedente àquele sujeito histórico. O que eu quero dizer com isso? O passado, de longa duração, não está inscrito na noção de experiência de Thompson. Está certo? E aí decorre uma série de problemas, não o problema do Thompson mesmo, isso é o problema do Thompson, está certo? Que foi muito bem salientado por vários teóricos. Ora, dito isso sobre o Thompson, ou seja, tem um limite claro no Thompson, vamos pensar num outro historiador que também era historiador social e que também tem, no conceito de experiência, um dos seus conceitos chaves. É um autor que eu utilizei hoje, que é o Kozele. O método histórico com o qual o Kozele opera é espaço de experiência e horizonte de expectativa. Tudo bem? Ora, na noção de experiência do Kozele, está embutido não apenas a experiência tombsoniana, a consciência imediata dos sujeitos sociais em relações sociais que adquirem consciência do mundo a partir dessas relações, mas também está presente, está certo? Um passado longiguíssimo que está no momento da atuação dos sujeitos sociais como aquilo que nem é mais lembrado, mas que é condicionante para a atuação social. Tudo bem? Ou seja, você tem, na noção de experiência do Kozele, essa ideia de longa duração, longuíssima duração, condicionando o que somos nós, seres humanos, no mundo social. Eu quero deixar isso mais concreto, está certo? trazendo para o momento contemporâneo e polemizando, polemizando no sentido muito bom de polêmica, ou seja, colocar uma questão para a gente pensar sobre ela. Eu posso dizer, eu, Rafael de Vila Marquesi, como um homem branco de 49 anos que trabalha com escravidão, que mora no Centro do Sul do Brasil, em São Paulo, que é professor da OSP. Que pela minha posição no mundo social, pela minha consciência política, pelo meu ser político, está certo? Eu não sou racista. Porque a minha experiência nos termos thompsonianos, ou seja, meu ser social como professor, como historiador engajado no presente, não me faz ser um ser social racista. Tudo bem? Nos termos thompsonianos. No entanto, eu, homem branco no Brasil, certo? Professor da Universidade de São Paulo, como um ser social nos termos de experiência cozelequianos, sou um partícipe imediato da reprodução do racismo estrutural no Brasil. Sem querer, eu reproduzo como ser social o racismo estrutural. Qual que é a diferença? Como é que eu posso ser racista e não ser racista ao mesmo tempo? A diferença está no conceito de experiência que está colocado aqui. Tudo bem? Então, eu estou indo por aqui para falar o seguinte, isso é uma coisa que para mim pira a cabeça, tá, gente? Porque, poxa, a historiografia social de matriz thompsoniana se destacou em salientar com muita justiça, poxa, com uma agenda espetacular, o protagonismo dos sujeitos sociais, escravistas, assim por diante, no passado, como se o passado fosse o reino da liberdade e não o reino da necessidade. Tá certo? Só que não dá para casar. Essa visão do passado escravista brasileiro com o argumento de que há racismo estrutural no Brasil. Porque se você fala de racismo estrutural e há, evidentemente, racismo estrutural, o que é racismo estrutural no Brasil? É um elemento, uma força poderosíssima, de longuíssima duração que transcende as consciências individuais dos sujeitos históricos. Tudo bem? Então, para responder a tua pergunta, Luiz, o primeiro passo para dar esse passo que você está sugerindo é, sim, trabalhar com história social, mas não com a história social tombstoneana. Com outras variantes de história social, há muitas, há várias, que operam com uma concepção de tempo plural. Tudo bem? E aí a gente vai conseguir colocar as realidades escravistas que nós estudamos no passado dentro de quadrantes mais amplos que transcendem o local. porque o ponto-chave da história global é isso, ou seja, como é você transcender o local e articular o local global. Mas a questão, isso não é feito, por exemplo, porque a estratégia mais comum de história global é fazer biografias globais, ou seja, um sujeito que rodou o mundo e ficou batendo de um lado para o outro que você consegue ver o cara circulando pelo mundo. Tem várias biografias de escravos que são assim, de escravos também, que é aquele escravo que sai do Brasil, vai para Angola, vai para Portugal, vai para o Brasil, enfim, fica zanzando pelo mundo. Isso era exceção, desceção, desceção. E não é o caminho mais adequado para fazer história global, acompanhar, do meu ponto de vista, esse sujeito. Mas observar o seguinte, em cada relação social historicamente estruturada, mudada, espaço, aquela relação está estruturada em camadas e camadas de tempo de diferentes durações e que reportam a processos que são muito mais longínquos, muito mais distantes da experiência mediata daqueles sujeitos, mas que condiciona a experiência daqueles sujeitos. certo? Então, o que eu estava falando, poxa, em cada experiência de cada escravizado do Brasil, você tem a escravidão romana aqui presente. Isso quer dizer que, poxa, o aluno aí de IC, de mestrado, doutorado, tem que escrever a história da escravidão romana ao estudar a escravidão, sei lá, em Santarém, não é isso? É, ao observar a escravidão em Santarém, está certo? Ter ciência de que esse objeto se inscreve em escalas espaços temporais muito mais amplos do que aquele espaço mediata. Ou seja, é a forma de olhar que está colocada aqui. Por quê? Por essa forma de olhar você vai conseguir ampliar o escopo ao invés de restringir o escopo. E esse é o problema do Thompson. Thompson restringia para caramba o escopo. Está certo? Assim, é duro falar de um cara que, poxa, que era absolutamente brilhante como historiador, mas ele, como teórico da história, palavra, nada menos do que catástrofe. Ou seja, é forte, mas é isso mesmo. Ou seja, a teorização da história presente ali é muito frágil. O próprio Robles Baum diz isso. Os próprios caras que eram ligados ao Partido Comunista britânico, sabiam, o Thompson é o de nós o historiador mais brilhante, mas é aquele que também apresenta mais problemas no que se refere à concepção do ofício da história. Então, eu acho que, respondendo a tua questão, não sei se eu enfrentei a tua questão diretamente, mas acho que passa um pouco por esse processo de alargar o repertório teórico com o qual a gente opera. E veja, tudo isso que eu falei não é para jogar Thompson na hora de lixo, mas é, poxa, para não se inspirar teoricamente nele e para outras referências teóricas que são mais iluminadoras, mais abrangentes, mais inspiradoras do que está colocado ali. E a questão, vou voltar a repetir, a questão chave do meu ponto de vista é trazer para o primeiro plano a dimensão temporal. Agora, por isso que não tem forma, você mesmo falou, poxa, você pediu a forma e sabe que não ia falar de forma. História você faz fazendo, e sempre no círculo permanente da reflexão teórica da prática historiográfica, fazendo esse caminho de vai e volta. Mas, sobretudo, acho que o ponto chave que está colocado, viu, Luiz, é ser eclético, apontar para vários campos, tentar incorporar várias perspectivas teóricas distintas, e sempre ter no nosso horizonte que o que faz o nosso saber ser, saber científico, é como nós operamos com a dialética da duração. Essa é uma expressão que não é nem do Brodel, nem do Cossela, que é do Mark Bloch, aquele livrinho lá que ele fez quando ele estava combatendo os nazistas em 1944. O que é a dialética da duração? é você perceber, está certo? Vir a ser, a partir de seus diferentes ritmos de permanência e de mudança. Esse é o X da questão. É isso que nos diferencia no campo geral das ciências sociais. Como nós, historiadores e historiadoras, lidamos com a dimensão temporal dos nossos objetos. E outra, escravidão é um objeto excelente para isso. Excelente. Por que é um objeto excelente? Porque a escravidão foi uma instituição social total. e que envolve necessariamente, a gente nunca pode perder isso de vista também, aí você falou da história econômica, né, Luiz? A escravidão é uma relação de trabalho, mas é uma relação de poder também de seres humanos, sobre os seres humanos escravizados, que só se reproduz via mercado. Aí pode parecer contradição, como eu falei da reprodução natural, mas a reprodução natural no ato inicial dela você tem um ato de mercado. E a reprodução natural na escravidão romana é crucial por quê? Porque o escravo vira ativo financeiro, vira ativo comercial, vira capital. Ou seja, tem uma dimensão do mercado na escravidão tal como ela foi criada pelos humanos e veio para o mundo moderno, que é essencial. Se há esse elemento de mercado, como é que você pode fazer uma história decente da escravidão sem ter, ao menos, um olhar para a história econômica? Eu não quero dizer que, poxa, quem faz história social tem que fazer história econômica, não é isso? Mas se você fizer uma história social que não tem um olhar para a história econômica, você vai fazer uma história incompleta. E a mesma coisa vários casos fazem história econômica. Tudo bem? Ou seja, tem que ter... E trabalhar a totalidade história econômica, história social, história cultural, mental e material como relação. Não como algo fechado, mas como algo impermanente, dinamismo impermanente vir a ser. Muitíssimo obrigado, Rafael. Tem só mais uma questão aqui, eu acho que você está no seu tempo limite, ainda dá tempo, Rafael? Pode, tranquilo, moleque, bora. O Caio de Castro, Rafael, achei sua apresentação muito boa mesmo, me chamou muita atenção na sua fala quando você frisa o papel do liberalismo na escravidão, dizendo, inclusive, que seria essencialmente autoritário. Teria como você falar mais sobre isso? Tem a ver com a defesa absoluta do direito de propriedade? E outra, na sua visão, quais foram os principais fundamentos e argumentos políticos para a consideração do anti-escravismo, abolicionismo no Brasil? Tem mais alguma questão, gente, que vocês queiram colocar? Essa é a última oportunidade para a gente debater, tá? Acho que não, Rafael. Beleza, vamos lá. Até pelo tempo, tá bom? Essa questão aí do liberalismo, da potência autoritária, essa expressão não é minha, essa expressão é da Maria Sílvia de Carvalho Franco. A Maria Sílvia, poxa, desde os anos 60, né? Outro monumento das ciências sociais da história brasileira, a Maria Sílvia, desde os anos 60, ela foi crítica de primeira hora, primeira hora da teoria da dependência, antes da teoria da dependência existir, ela estava criticando a teoria da dependência, era da mesma escola dos caras, que era, poxa, todos eles orientados pelo Florestan Fernandes, né? Ela foi da mesma turma do Fernando Henrique Cardoso, e eu estava descendo o Paulo Fernando Henrique Cardoso naquele momento, a quente ali, porque a tese Fernando Henrique é de 61, escravizando em capitalismo no Brasil meridional, a tese da Maria Sílvia homens livres na ordem escravocata é de 64. E ali ela está descendo a ripa no Fernando Henrique, né? Parece que estou dando uma volta danada, mas não estou dando ou não, e chegar nessa questão de liberalismo como potência autoritária, né? E a Maria Sílvia, uma coisa importante também registrar aqui, ela foi limada na sua carreira universitária por ser mulher, isso também tem um elemento aí brutal, né? A misoginia, o machismo da Universidade Brasileira no passado, que pode produzir uma série aí de vítimas ao longo do tempo, dentre as quais a Maria Sílvia, né? Mas, no Homens Livres na Ordem Escravocata do último capítulo, Fazendeiro e Seu Mundo, ela tem uma leitura brilhante sobre como é que o liberalismo operou, né? Em relação à escravidão ao longo do XIX, justamente pelo direito de propriedade, tá certo? Mas não apenas pelo direito de propriedade, mas também, né? Como o direito de propriedade funda o mercado, tá certo? E como é que o mercado sobredetermina as demais relações. E ao dizer isso, poxa, Deus e o mercado que sobredetermina as demais relações, ela mostra, em outros textos, por exemplo, em um texto de 76 chamado Organização Social do Trabalho do período colonial, no qual, poxa, o proletário clássico, na verdade, não seria o proletário europeu, mas sim o escravo, como a mercantilização absoluta do trabalhador. Aí tem toda uma discussão sobre mercantilização da força de trabalho e do trabalhador, mas a Maria Siga uma leitura, ou seja, de close reading, de dentro do Marx, ela faz uma leitura fantástica, né? Para mostrar que, poxa, na figura do escravo, você tem esse elemento do proletário pleno, moderna, pela mercantilização completa do trabalho pela propriedade do trabalhador, né? E, seguindo mais adiante, acho que foi quem que fez a pergunta foi o Caio, né? Seguindo mais adiante, Caio, ela tem um outro texto de 1992 chamado All the World Was America, é uma frase famosa dos dois tratados sobre o governo do Locke, né? No qual ela mostra o fundamento desse liberalismo escravista no próprio John Locke. Então, ela rastreia, né? Nos dois tratados sobre o governo, né? Essa origem de que, poxa, a propriedade, subnatureza e seres humanos constitui um fundamento básico da construção de toda a ordem liberal. E é daí que ela tira esse argumento do liberalismo como potência autoritária. Ou seja, não é que todo liberalismo seja autoritário, mas em todo liberalismo você tem uma potencialidade de ser profundamente autoritário, né? Veja o mundo que a gente vive, pessoal. O mundo da ordem neoliberal. A gente consegue entender facilmente essa linguagem. Liberalismo não é emancipador. Liberalismo tem esse elemento de autoritarismo nele inscrito, né? Bom, isso foi escrito, então, como eu falei para vocês, 64, 76 e 92. Muito antes, portanto, daquele livro famoso, muito bom, né? De 2007, se não me engano, do Domênico Lossudo, que é uma contra-história do liberalismo, né? Todo o Domênico Lossudo cabe na Maria Silva nesse sentido, né? E isso é importante para a gente, né? Então, indo para essa questão, que é a seguinte, né? A grande parte da historiografia da escravidão, pega o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Tende a ver, né? Na marcha do tempo, na marcha do progresso, um conteúdo emancipatório. Ou seja, como se a escravidão fosse um vestígio do passado que o tempo vai dar conta de regular. Isso está também no Zé Murilo de Carvalho, mas se apresenta em vários outros trabalhos. Por exemplo, um trabalho muito bom, o melhor que a gente tem recente sobre o movimento abolicionista, que é o da Ângela Alonso, né? Tem essa concepção, poxa, de a escravidão como algo que pertence ao passado que vai ser suplantado pelo moderno, né? Mas o que a experiência brasileira demonstra é que esse passado é moderno. Ou seja, o Brasil se fez como um país moderno fundado na escravidão e essa escravidão é permanentemente recriada sem escravidão e os legados do passado escravista continuam conformando o nosso presente a cada passo. Então, nesse sentido, que eu posso dizer que, poxa, chamar atenção para esse caráter autoritário do liberalismo, chama atenção para as continuidades do passado e presente, mas, sobretudo, para essas estruturas de longuíssima duração que continuam conformar o nosso presente, né? Eu não sei se eu, enfim, mais ou menos dei conta da questão do Caio, mas é o que eu queria dizer por enquanto, tá, Caio? Se tiver alguma coisa, não está valendo, tá, Luiz? Se não... Certo, Rafael. Acho que é isso. Muito obrigado mesmo, Rafael, pela conferência. Enfim, foi um excelente fechamento para o evento. Obrigado, mais uma vez, por ter aceito o convite. Vamos manter esse diálogo, né? Enfim, essas pontes aí entre os cantos do Brasil, os mais diferentes cantos do Brasil, né? Principalmente Pará e... IUSP, é isso, DED, vamos fazer esse diálogo acontecer. Esse evento foi um grande esforço nesse sentido, né? Nós conseguimos trazer para o evento pesquisadores do Brasil inteiro, de fora do Brasil, e o Jair Rodrigues, hoje, na mesa, falou, bem por... Aliás, fez uma provocação. Por que a gente não pensa num evento nacional, para discutir a escravidão, né? Nós temos o evento do Sul, o evento do Nordeste, o evento aqui no âmbito do GPEAM, que vem acontecendo regularmente. Então, acho que chegou o momento da gente juntar forças aí e promover esse debate em âmbito nacional, né? E internacional, enfim, para lançar nas pesquisas, construir agendas, divergências, confluências, né? e assim por diante, né? Mas, esse evento também é um esforço nesse sentido, né? De fomentar a pesquisa em curva da escravidão negra, do abolicionismo, né? Pós-abolição. E, um detalhe importante, esse evento é um resultado também de uma coletividade, né? Do GPEAM, que a gente vem trabalhando aí ferrenhamente para tentar manter esses espaços de debate. Então, eu queria também lembrar a todos os organizadores do evento, né? Que atuaram de forma sistemática aí para o evento acontecer nesses três dias. A comissão organizadora, em especial, Marcelo, Raíssa, Vitor, né? Que estão à frente das atividades. Eu e o Maia também estamos a toda aí tentando encaminhar as questões e foi muito bom, muito bom o evento como um todo e esse fechamento foi excepcional. E, Rafael, muito obrigado mesmo. Eu queria dar... Pessoal, agradecer, Luiz? Eu que agradeço. Poxa, conte comigo, né? Foi muito legal. Estão de parabéns aí. Excelente iniciativa. Certo? Seguimos juntos aí. Beleza, Rafael. Antes de fechar, só um informe, tá, gente? Aliás, alguns informes rápidos. No... Nós temos dois e-books que estão em processo de elaboração, tá? Que são dos eventos anteriores. eles já estão em processo na reta final de... de organização, enfim, de revisão textual e eu acredito que até o fim do ano nós tenhamos aí um encaminhamento já para a editora desses dois livros, tá? desses dois e-books. Nós vamos também produzir um livro a partir desse evento, né? Inclusive, a todos que estão presentes aqui, eu queria agradecer... agradecer, não, desculpa, eu queria convidar para se tiverem... quem apresentou o trabalho, né? Se quiserem enviar os seus textos, nós vamos fazer uma coletânea, né? Com os trabalhos apresentados aqui, textos de 20, 25 páginas. Acho que nós vamos dar o prazo até o iniciozinho de dezembro. Então, quem tiver interesse, nós vamos publicar no blog, no Instagram do evento, para vocês enviarem seus textos para nós, para a gente, enfim, colocar mais um livro na praça, tá? Os certificados das conferências, das mesas redondas e do evento de forma geral, nós vamos enviar até a próxima semana, no máximo. Se alguém não receber ou não tiver dificuldade de acessar, entre em contato conosco e nós vamos dar um jeito de enviar, enfim, para todos, né? Pelos e-mails que foram enviados, que foram cadastrados lá na ficha na ficha de inscrição. No mais, é isso, gente. Uma boa noite, um bom fim de semana já, né? Já é sexta-feira amanhã para todos e todas. Bom descanso. Rafael, mais uma vez, obrigado. Valeu demais. Se cuidem e se tiverem qualquer dúvida relacionada ainda a esse evento, podem entrar em contato conosco, certo? Um abraço. Até mais, gente. A Dilane pediu aqui o link da... Eu não entendi qual o link de Lani. Luiz, vou nessa. Oi, Rafael. Um abraço, viu, Rafael? Se cuidem aí, gente. Colomaia, grande abraço. Tudo de bom. Um abração. Obrigado, Rafael. Gente, muito obrigado por todos e todas que estiveram presentes. e aí vou encerrar a gravação aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.